Iniciamos no mês de março do ano passado. Quando iniciamos nesse negócio, nós estávamos num momento bem delicado. Vendíamos castanha, tempero. E foi um momento com um anjo na nossa vida, com a nossa amiga aqui, e a mãe de Global, também de Irmãs Pacheco, fez toda essa oportunidade. Nosso melhor ganho nesse negócio foi R$ 97,3 mil fora o ganho de lucro. Então, essa oportunidade já transformou nossa vida. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. E foi falado muito hoje aqui sobre sonhos, né? E pra você, quando você toma decisão de fazer esse negócio, você tem que ter sonhos ou ter um motivo. Então tenha motivos que isso vai te impulsionar a alcançar suas mentes, se você desejar o meu fato. Obrigado.